Um idoso foi vítima de um atropelamento no final de semana também na Avenida Inglaterra. Ele chegou a se levar com vida para o hospital, mas morreu na sequência. O atropelamento aconteceu aqui na Avenida Inglaterra. O senhor Antônio Senares, de 84 anos de idade, está sendo, neste momento, olha só, medicado. Inclusive, os socorristas do SEAT acionaram o médico do SAMU. Um guarda municipal conhecido da vítima do atropelamento estava no local e auxiliou o trânsito até a chegada da polícia militar. Como a moça tinha tirado o veículo do local, eu só fui até ela e peguei o documento do carro e o documento delas, né? Para entregar para a PM na hora que eles chegassem. Ela falou que precisou tirar o veículo do local por causa do trânsito, né? Mas ela não fugiu, está no local aqui, está aguardando, prestando apoio, está tudo normal. A condutora do veículo, apesar do nervosismo, explicou ou tentou explicar a situação do atropelamento. Eu estava vindo, ele simplesmente atravessou a rua correndo. Tipo, veio correndo, não teve o que fazer. Eu parei, ele nem pegou na frente do meu carro, ele só pegou na lateral. Foi isso. Você parou certinho, chamou o socorro? Parei, sim. Importante isso? Não deu para ver nada, ele viu o meu carro, choquei a dar e... Só que, infelizmente, não deu. E eu freiei, só que ele nem pegou na frente do meu carro, ele pegou na lateral, não foi? Então, tipo, se eu tivesse visto ele, eu ia parar para ele atravessar, só que... Graças a Deus, a gente conseguiu fazer todo o atendimento ali, o médico do SAMU também esteve no local. Essa vítima chegou a ter uma parada cardiorrespiratória no interior da ambulância. Todo o atendimento foi prestado a ele para que ele recuperasse a vida, tivesse pelo menos uma pulsação, circulação ali, para que fosse encaminhado ao hospital. Graças a Deus, obtivemos êxito nesse atendimento e foi encaminhado, mesmo assim, o mais rápido possível, ao Hospital do Coração, onde segue internado. O Tânico, os procedimentos legais feitos dentro da viatura, quais foram? Porque a gente viu, observou ali, a movimentação intensa de vocês, né, por parte do CER, também do médico, né? Sim, como houve a parada cardiorrespiratória, o movimento de massagem pulmonar, ele serve para a reanimação dessa vítima, né? Então, a parada cardiorrespiratória é como se a vítima tivesse entrado em óbito. Porém, ainda tem alguns sinais vitais, é quando a gente faz esse atendimento para retornar à circulação dessa vítima. Todo o procedimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e também pela equipe médica do SAMU na tentativa de salvar esse senhor. Ele foi levado, como eu falei anteriormente, com vida para o hospital, mas não suportou os ferimentos, morrendo alguns minutos depois. O detalhe, rapaz, só nas rodovias foram nove vítimas fatais, cara, nesse feriário prolongado. Nove! É muita coisa, né?